Oi, meus amores, tudo bem com vocês, meninas e meninos? Olha, tá um pouquinho escuro aqui, deixa eu sair daqui. Tudo bem com vocês, meus... Olha, a gente quase cai aqui. Tudo bem com vocês, meus amores? Gente, tô aqui no meio dessa bagunça, que eu mesma acabei de fazer essa bagunça. Tava toda arrumadinha nos seus lugares, mas eu tive que fazer uma bagunça aqui, gente, porque eu vou estar pintando essa parede aqui. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu vir mais pra cá. Aqui, ó, essa parede. Vou estar pintando essa parede. Essas coisas estavam todas lá, eu acabei de tirar, gente, porque eu vou estar pintando essa parede. Já tá lixadinha, né? Esses dias atrás eu dei uma lavada nela, eu limpei ela, mas, ai, gente, parece que ela tá amarela, então eu vou estar pintando ela. E daí meu marido colocou tomada aqui, que sabe, fazia não sei quanto tempo que não tinha tomado essas paredes. Gente do céu, já tava estressada já. Mas daí eu acabei comprando e ele colocou. Então é isso aí, gente. Bora pintar essa parede, né? Pra deixar tudo branquinho, né? Que é bom. Fica tudo bem clarinho. E daí, ó, já tirei os quadros daqui, ó. Gente, nem parece que eu limpei esses dias atrás. Olha isso. Vamos ver. Vamos ver se tá sujo. Nossa, uma sujeira preta, né? Uma poeira preta. Deixa eu pintar então, gente. E vocês veem aí eu pintando essa parede, né, gente? Ó, ali, essa parede tinha esses quadros aqui, gente, mas sério, eu não sei, eu tô... Ai, tô enjoada já desses quadros, querendo tirar eles dali. E sabe, assim, deixar meio que sem nada. Mas olha, vai ter furo ali pra caramba, né? Porque é cheio de quadro. Daí tem bastante furo ali. Então, tá, gente. Vamos pintar essa parede. Que é às horas. Fiz um coque aqui, ó, na minha cabeça. Fiz um coque. A Nanda falou que ficou feio. Eu também não gosto muito de fazer, gente, mas eu odeio ter que ficar, assim, fazendo o serviço com o cabelo solto, sabe? Mas eu já tenho uma cara de braba. E daí se eu coloco, gente, esse coque aqui, eu fico mais com cara feio ainda, né? Então, mas não tem como, gente. Tem que ergar o cabelo, tem que arrumar aqui, porque senão a coisa tá feia. Eu não gosto de cabelo, fica enroscando o pescoço, essas coisas assim, porque, ai, eu me sinto muito mal, sabe? Eu tenho que tá fazendo comida, tudo cabelo prendido. Então, é isso aí, gente. Vamos pintar essa cozinha. Tchau, tchau. Pronto, gente. Já pintei toda ela. Fiz os rodapé lá em cima. Agora vou estar colocando as coisas no lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto